Como brilhas nesta noite fria, o silêncio enaltece tuas virtudes, as estrelas te ornamentam com carinho. Lua, lua, linda lua, pudera eu contentar-te sem descanso, jamais o meu fascínio minguaria e rendeste louros, que seria minha vida. Lua, lua, linda lua, para coroar teu esplendor intenso, só uma gêmea que surgisse agora me tornaria este momento.